e saudações sejam bem-vindos a mais um vídeo de word of tanks no canal do titio e mais um tier oito premium chinês com matchmaking preferencial dessa vez o t34 3 tem quem o esse que eu nunca fui de dar tanto valor a ele e essa no caso foi aí eu acho que a minha segunda partida com ele jogando aqui no latã e modo de captura tô jogando como top tire e isso aí tem acontecido já diversas vezes conforme eu falei no vídeo do 112 tô jogando na conta teste da word game e então nem todo mundo conhece ainda esse link que titio tá utilizando e a partidinha foi uma partida bacana o final final não foi muito legal mas que a gente tem para falar aqui do t34 3 tanquinho tem um excelente alfa canhão de 122 milímetros um alfa de 390 a penetração da ap dele é de 186 e a munição da hit de 250 o seu tanque tem uma armadura aí tem um armor bem bacana tá você consegue jogar muito bem contra tier 8 é lógico que contra tier 10 você vai ser furada aí como água se o inimigo tiver utilizando munição prêmio mas você jogando aí contra outros tier 8 e no caso se você souber lá teu tanque direitinho souber se posicionar com ele ele tem sim uma armadura bem confiável até oito titio atirou ali pegou acho que na track dela e terminou que absorvendo todo o damage e tava utilizando munição hit terminei todo mole parece cherminha aí 403 de damage ou seja dois tiros você consegue matar aí um tier 6 e é por isso que esse tanque é tão perigoso você tá jogando aí contra um tanque desse numa partida do tier 6 é as melhores partidas que eu tenho feito com ele não são essas que eu termino caindo como top tier mas sim como mid tier jogando aí contra tanques do tier 9 até mesmo porque a quantidade de hp uma partida dessa do tier 6 é muito baixa e essa partida conforme vocês vão ver aí a gente vai fazer bastante damage e o time praticamente não vai fazer damage algum esse mapinha teve aí tá uma mudança bem bem bacana tá mas ainda assim é o tipo de mudança que conforme eu falei pode complicar um pouco a vida do player eu até dei um tempinho aqui pra tá mostrando aqui pra vocês o que é é eu fui saber dessa posição justamente depois dessa partida que eu vou começar a tomar tiro exatamente daqui vai ter um carinha que vai tá por aqui e eu não vou ter visão alguma dele e ele vai ter aqui todo esse rule down tá que agora existe antigamente para quem não se lembra é esses escombros aqui eram de outra maneira e não tinha essa área aqui inclusive tinha aqui uma passagem aqui no meio que você conseguia acertar tiro mas agora não agora você não consegue talvez você consiga aqui pelo alto da janela se seu tanque for muito alto não sei tá e é lógico dependendo do posicionamento que o inimigo tiver fazendo aqui dentro enfim vamos voltar aqui para a partidinha para a gente poder ver o que que titio tá fazendo aí tá angulando aqui direitinho fazendo side scrape contra esse amx não precisa tá utilizando função premium só tirar ali no lower plate dele vou tá tranquilo agora quase que titio dá um overstanded assim no side scrape mas terminou que deu certo e agora sim apareceu 45 tp e vai me castigar bastante até mesmo porque titio conforme eu falei não sabia ainda como essa posição tava interessante inclusive se você tiver jogando do outro lado recomendo muito que você avance por ali você vai ter uma posição muito boa vai defender ali a praça e vai defender muito bem esse flanco aí titio agora termina finalizando tomei mais um tirinho do amx consegui segurar com a track e olha só esse tiro desse 45 tp o infeliz conseguiu me acertar exatamente por esse cantinho aqui porque eu dei a volta muito grande com o tanque não esperava levar esse tiro perdi hp de graça aí e cara toma cuidado dessa posição quando vocês forem fazer esse avanço aí inclusive dá para o cara pular do outro lado de lá de dentro para fora muito bem fica um pouco receioso porque afinal de contas tem bastante inimigo vivo ali ainda e agora parece esse chrome eub efetua o disparo e fica parado e cara olha o tempo de mira desse tanque é por isso que esse tem que nunca me chamou tanta atenção assim justamente por causa desse tempo de mira dele o reload dele muito alto mas se você tiver um pouquinho de paciência você consegue sim ter bons resultados fora que com esse alfa aí você consegue dar bastante amor hack é um alfa bem bacana então por isso que eu tenho gostado de estar jogando com esse tanquinho aí o type 59 para fazer a mesma quantidade de damage desse tanque aí você precisa de efetuar muito disparo e cara você vai ver o que vai acontecer agora nessa partida o tio vai aqui o tanque é lógico não tem muita dpm então não adianta você ficar indo muito na pressa indo para cima dos seus inimigos eu não tinha como ir ali para cima afinal de contas eu ia ficar no campo aberto e preferir pegar o t-34 passando ali economizando aqui o HP desse cara até tá finalizando ali o Tiger 1 que deu mole a gente tá ganhando de 9 a 7 e conforme vocês estão vendo aí uma artilharia que até agora não deu a cara para o titio mas com certeza se eu tivesse na minha conta eu já estaria já estaria sendo alvo dela há muito tempo atrás preferir pegar o t-34 passando ali economizando aqui o HP desse cara que tá aqui na minha frente vem cá ver facinho matar ele vai ser tranquilo para poder fazer isso afinal de contas eu tenho ali toda a cobertura mas eu ainda tô muito exposto tem um finalizando o fiel e também tem essa bendita rumo que até agora não apareceu finalizo aí muito bem o ikvzinho agora vem esse t-44 boladão tá e conseguiu fazer esse disparo não consegui virar o tanque a tempo e na hora que eu ia matar ele olha só quem resolveu dar as caras ela mesmo a queridona do titio aquela classe que eu adoro enfim meus queridos foi uma partida muito bacana e o que eu queria deixar aqui para vocês de observação é justamente essa posição aqui que mais do que nunca tá uma posição muito forte para o time que joga desse lado do mapa tá conforme eu falei você tem toda a proteção daqui você consegue dar cover aqui pela praça consegue exportar os inimigos então vale a pena ficar de olho aí tem mais duas partidas muito interessantes com o t-34-3 então quem sabe em um próximo vídeo titio vai vai estar trazendo isso aí para vocês vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido se curtiram não esqueça de deixar seu like um abraço para vocês e até mais pessoal tchau